Última camada do Megamix. Como resolver a última camada do Megamix? Não tem muito segredo, é só você se atentar a algumas informações que eu vou lhe passar que com certeza você vai conseguir finalizar o seu puzzle, o seu quebra-cabeça aí Megamix. Essa parte aqui agora, primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos formar uma estrela cinza, se você começou pelo lado branco você vai finalizar pela camada cinza, nós vamos usar os mesmos algoritmos do 3x3, você tem que se atentar apenas a algumas posições e algumas particularidades que acontecem no Megamix que não ocorre aqui, mas basta você seguir essas dicas que não tem erro. Qual o algoritmo que nós vamos usar aqui? Simplesmente esse daqui, roda uma vez a frente no sentido horário, roda uma vez em cima no sentido horário, roda uma vez à direita no sentido horário também, e aí agora eu vou voltar. Volta em cima, volta em cima, volta direita e volta à frente. Fez a cruz amarela. Mesma coisa, às vezes você tem que repetir isso várias vezes. Tem como resolver direto? Tem, é até mais rápido, mas aí você tem que decorar algoritmos diferentes do método avançado. Então eu vou te ensinar de uma maneira que você vai utilizar o mesmo método básico. Pode ter aqui algumas situações. Vai ter uma peça da estrela, ou vai ter aqui as duas. Uma é certeza que vai ter, esse é fato. Então vai ter uma ou três aqui. Então vamos lá, se tiver apenas uma, você vai fazer o seguinte, você vai deixá-la nessa posição aqui. Nessa posição, vamos deixar uma cor mais destacada aqui, o laranja, tá? Então essa aqui cinza aqui, ó, essa aqui cinza, você vai ter que deixar ela onde? No lugar dessa rosa. Então é só você rodar aqui, ó, assim, tá? E aí a gente vai fazer aquele mesmo algoritmo, ó. Roda aqui à frente, tá vendo? Roda uma vez em cima, levanta à direita, volta em cima, volta à direita e desfaz à frente. Aconteceu isso, ó. Tinha uma só, agora tem três, tá? Quando tem três assim, é a mesma coisa de ter uma linha, tá? Assim. É a mesma coisa de ter essa linha aqui, ó, quando tá assim. Mesma coisa. Você ignora essa daqui, considera essas duas como se fosse essa linha aqui. Tá ok? Então você deixa nessa posição que tá ali, ó. Então você vai deixar como tá aqui, ó, essa linha. Ok? Que é assim, tá? Assim. Essa daqui fica orientada na esquerda, tá ok? Se você deixar assim, ó, vai dar errado. Se você deixar assim, vai dar errado. Se você deixar assim, também vai dar errado, apesar que tá a linha aqui, ó. Mas essa daqui tá orientada pro lado da direita. Deixa ela pro lado da esquerda, tá? Pro lado da esquerda. Então, vamos colocar ela assim. E aí vamos fazer o mesmo movimento. Aqui, no caso, se você fizer duas vezes, duas no máximo, três, você vai ficar pronto. É toda estrela, tá? Se você souber esse algoritmo aqui, ó. A cruz já fica pronta direta, certo? Ela já vai ficar pronta direta. Mas, pelo básico, você pode fazer também. Que é assim. Frente. Joga pra lá. Vamos repetir de novo. Tô ensinando com toda paciência, sem pressa, pra realmente você aprender. Ó. Aquela que tava aqui, ela foi pra cá. Né? E a gente faz mais uma vez. Repete mais uma vez. Mantém a posição do cubo. E faz mais uma vez. Ó. E o que aconteceu? Estrela cinza pronta. E aí a gente pode ir pra próxima etapa. A próxima etapa, tem gente que orienta já agora. Deixa tudo cinza. Eu aconselho você a orientar esses meios aqui primeiro. Como se nós vamos fazer isso, tá? Acha uma que tá pronta. Se tiver assim tudo embaralhado, você orienta. Acha uma que tá pronta aqui, ó. E deixa ela aqui. Certo? Observa se tem alguma outra. Pode ser que tenha mais uma aqui do lado. Pode ser que tenha uma oposta. E pode ser que não tenha nenhuma. No caso, ou uma, né? Aqui, você vai aplicar apenas o suni. Lembra o suni? Com o suni, é possível orientar essa peça. Tá? O suni é aquele que deixa tudo amarelo. Aquele que nós usamos assim, ó. Levanta, uma. Abaixa, uma. Levanta, duas. Abaixa. É simplesmente esse movimento. Porém, tem uma particularidade, tá? Como o Mega Mix tem mais lados, se eu rodar assim, ó. Levanta, uma. Abaixa, uma. E agora, na hora que eu levanto aqui, se eu rodar duas, ele vai quebrar o parzinho. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Levanta. Aqui é só pra você pegar o movimento. Depois eu te explico a posição. Que a posição, aliás, é essa daqui, tá? Quando tem duas assim, ó. Você deixa uma aqui. E a outra aqui. E aí você vai observar se essas outras peças tem que ir no sentido horário ou anti-horário. Nesse caso aqui, elas tem que ir no sentido anti-horário. Tá vendo? Esse verde tem que vir pra cá. Essa begezinha tem que vir pra cá. E a... laranja tem que vir pra cá. Então, ela tem que rodar assim, ó. No sentido anti-horário. E aí, o que acontece? Eu vou fazer aqui um movimento, ó. Levanta. Uma. Abaixa. Mais uma. Levanta. Agora, ao invés de eu rodar pra esse lado aqui, ó. Eu vou voltar. Um. Dois. Voltou. Entendeu? Pegou isso. E foi bom, porque caiu num caso que eu quero te mostrar. Como ele estava indo no sentido anti-horário, não resolveu. Agora, ficou só uma pronta. Tá? Você pode até rodar aqui, ó. De novo. Você vai ver que só ficou uma pronta mesmo. Então, vamos deixar essa aqui pronta, tá? E vamos fazer mais uma vez. Levanta. Uma. Abaixa. Roda mais uma. Levanta. Agora, em vez de rodar duas pra cá, porque se eu rodar duas pra cá, ó. Uma, duas. Ele vai quebrar o parzinho. Tá? Ou você roda três. O que eu acho desnecessário. Você rodar três vezes. Então, você pode fazer assim, ó. Levanta. Uma. Abaixa. Uma. Levanta. Volta as duas. E abaixa. Beleza? Fez isso. Ficou aqui, ó. Uma verde aqui. E a outra aqui. O que que acontece? Aqui tem que ir no sentido anti-horário. Então, não adianta eu ficar aplicando esse suni aqui do lado direito. Eu não vou cair no caso que eu quero. Qual que é o caso que eu quero cair? Porque tem dois. Um do lado do outro. Então, você vai fazer o seguinte. Se essa peça aqui tivesse que ir em sentido horário, né? Se a rosa tivesse que ir pra lá ao invés de vir pra cá. Se a laranja tivesse que ir pra lá ao invés de vir pra cá. Ia dar certo. Tá? Aqui, ó. Você ia fazer no máximo três vezes. Já ia ficar pronto. Mas não tá acontecendo isso. Então, foi até bom ter caído nesse caso. Você vai fazer o oposto. Tá? Você vai fazer o seguinte. Essa aqui que tá pronta. Eu vou deixar aqui na minha frente. E a que tá oposta. Vai ficar assim pra esquerda. Ao invés de ficar pra direita. E aí, ao invés de eu aplicar o suni do lado direito. Eu vou aplicar ele do lado esquerdo. Assim. Levanta. Uma. Abaixa. Uma. Levanta. Volta as duas. E abaixa. O que que aconteceu agora? Ao invés delas estarem opostas. Elas ficaram uma do lado da outra. Tá vendo? Ficou aqui o rosa aqui orientado com rosa. E o bege orientado com bege. Beleza. Ótimo. Excelente. Agora é só você fazer desse lado aqui que você vai orientar todas. Pode ser que você tenha que fazer uma vez ou duas vezes. Vamos ver. Levanta. Uma. Abaixa. Outra. Levanta. Volta as duas. Abaixa. Nesse caso aqui já ficou todas prontas. Poderia cair nesse caso aqui que é bem mais simples. Se tiver duas opostas aqui e essas peças tiver que rodar em sentido horário. Você não tem que fazer nada do lado esquerdo. Aí você vai fazer o suni aqui do lado direito mesmo que vai dar bom. Então por exemplo. Ele tá aqui ó. Essa daqui tá pronta. Né? Essa daqui também está pronta. E o bege que tá aqui do lado tem que vir pra cá. O verde também tem que vir pra cá. Né? E o azul aqui também tem que vir pra cá. Então é sentido horário. Então é só deixar uma aqui na sua frente. E a que tá oposta fica lá atrás. Porém orientada pra direita. Né? Quando essas peças aqui tem sentido anti-horário. Aí é o contrário. Agora a gente deixa uma sua frente e a outra lá atrás apontada pra esquerda. Nesse caso aqui conta o horário. Uma vai ficar à frente e a outra vai ficar apontando lá pra direita. E aí você aplica o suni desse lado aqui. Levanta uma. Abaixa mais uma. Levanta. Volta duas. Abaixa. E aí ficou uma do lado da outra. Podia ser que já ficasse tudo pronto agora. Mas como não ficou. Você pega essas duas. Deixa a sua esquerda. Ó. Essas duas aqui você deixa da sua esquerda. Levanta. Uma. Abaixa. Uma. Levanta. Volta. Duas. Abaixa. Às vezes fica pronto na primeira. E às vezes na segunda. Se na segunda não ficar pronta é que você tá errando alguma coisa. Tá? Agora tem que ficar pronta. Essas duas aqui você deixa. Uma pra sua frente. A outra vezinha aqui. Apontando pra sua esquerda. E faz o suni mais uma vez. Levanta. Uma. Abaixa. Uma. Levanta. Volta as duas. E abaixa. O que aconteceu? Todas ficaram prontas. Quando fica aquelas duas aqui ó. Você pode aplicar a PLL J1. Que já orienta todas. Se você souber a J1. Tá? Mas é desnecessário. Com o suni você resolve também. E quando fica as duas opostas. Você pode aplicar desse lado. A PLL T. Caso você saiba já o método avançado. Mas também não é necessário. Tá? Porque às vezes você tem que aplicar duas vezes igual o suni. Então não é vantagem nenhuma. Você pode simplesmente aplicar o suni duas vezes. Que vai resolver. E agora nós vamos deixar ele todo cinza. Esses meios aqui ficaram orientados. E agora a gente vai subir. Essas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Quinas cinzas. Aqui eu já tenho duas. Faltam essas três. De qualquer forma. Eu vou deixar a anotação do algoritmo aqui. Tá? Se você souber e quiser seguir ele. Você pode seguir. Mas dá pra fazer de maneira bem intuitiva. Isso aqui é super tranquilo. Nós vamos repetir um movimento aqui. Uma sequência de movimento. Até que essa cinza aqui. Fique virada pra cima. Você desce aqui. A sua direita. Pega ela. E coloca aqui pro lado. Tá? E aí você sobe aqui. Volta aqui. Desce aqui de novo. Vai fazendo esse movimento aqui. Ó. Repetidamente. Até. Ela ficar com o cinza. Pra cima. Ó. Ficou pra cima. Aí você volta aqui. Tá? Não se preocupe com esse. S aqui que formou. De embaralhamento. Tipo como se fosse um S. Embaralhado. Não se preocupe com isso. Porque ele vai ficar. Normal quando a gente terminar. Essa aqui agora. Ela não tá mais pro lado. Ela ficou pra cima. Lembra que só tinha duas. Agora tem três. Vamos pegar uma aqui. Que a gente tem que virar esse cinza pra cima. E vamos fazer o mesmo movimento. É bem facinho. Desce aqui. Traz pra cá. E aí você levanta. E volta. E vai repetindo. Vai repetindo até que esse cinza aqui fique pra cima. Ó. Falta apenas essa daqui. Aí você coloca ela aqui ó. E repete o mesmo movimento. Certo? Aqui ficou tudo cinza. E você pode ver que aqui não bagunçou. Ele voltou ao normal. E o detalhe. Aquelas peças que nós orientamos no meio. Permanece orientadas. Não bagunçou nada. Tá? E agora chegou finalmente. A última etapa. Nós vamos orientar essas daqui. Por exemplo. Essa aqui ela é cinza. Vamos esquecer essa cor de cima. Ela é verde. E laranja. Então ela tem que tá no meio. No centro. Verde. E laranja. Essa aqui ela tem que vir pra cá. Né? Essa daqui é azul claro com bege. Ela tem que vir pra cá. Ela tem que ficar no meio. Entre o centro. Bege. E azul. Tá? Então o movimento é bem parecido com esse de deixar o cinza pra cima. Bem parecido. Na verdade é praticamente o mesmo. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou deixar o algoritmo aqui também. Caso você saiba ler os algoritmos. Mas é só prestar atenção aqui que não tem erro. Vamos tirar essa peça daqui. Eu desço aqui à direita. Tiro ela aqui pro lado. E subo. Pronto. Ficou dessa forma. Observe agora. Ela tá aqui. Tá? Ela tá aqui. Vou voltar. Tá? Pra você não se perder. Ela tá aqui. Eu desço ela. Tiro ela aqui pra sua frente. Tá? E volto aqui. Ela é cinza, verde e laranja. Vamos deixar os dois centros aqui, ó. O laranja e o verde. Tá aqui, ó. O laranja tá aqui e o verde tá aqui. Agora você vai voltar ela pro lugar. Você vai desfazer o mesmo movimento que você fez. O mesmo. Então você volta aqui, ó. Coloca ela no lugar dela. E sobe. E aí automaticamente, outra peça veio pra cá. Que é bege e azul. Vamos procurar o centro bege e azul. Tá aqui. Ó. O centro tá aqui, ó. Bege e azul. Agora o movimento. Observe que ela não tá aqui. Tá? Quando ela tá aqui. Você simplesmente volta ela. Né? Você simplesmente volta ela. Aqui nesse caso aqui. Porque quando ela tá aqui, você faz primeiro pra cá. Tá? Como o cinza tá apontando pra sua direita. Agora a gente vai começar o movimento aqui. O movimento é o mesmo. Só que em vez de eu começar ele aqui. Eu vou começar ele aqui. Então o que que eu vou fazer aqui nesse caso aqui. Eu simplesmente faço isso daqui, ó. Desço aqui. Ela veio pra cá. Tá vendo? Aí você traz ela, ó. Que ela junta. E aí você levanta. Agora ela ficou aqui. Tava aqui, saiu e veio pra cá. Ela é azul e laranja. Pega o centro azul e laranja e coloca aqui, ó. O centro azul tá aqui. E o centro laranja está aqui. Tá? Então é bem simples. Eu pego o buraco vazio. Desço pra cá. Encaixo. E subo. E aí o Mega Mix ficou pronto. Eu vou te mostrar uma situação agora. Que não caiu agora. Mas pode acontecer de cair. Suponhamos que você tá aí montando seu Mega Mix. E aí aqui, por exemplo, eu arrumei essa. Arrumei essa. E faltam essas duas. Só que quando eu arrumei essas duas aqui. Não ficou nenhuma cinza aqui. E nem aqui. O que que você vai fazer nesse caso? Não tem problema, tá? Você vai simplesmente. Você não pode começar assim. Tá? Você deixa ele assim, ó. Nesse formato. Tá? Porque se você começar aqui, ó. Desse jeito assim. Descendo ela. E trazendo pra cá. Ele vai ficar embaralhado aqui. Tá? Então não é assim que você vai fazer. O que que você vai fazer? Esse S aqui, ó. Você roda uma vez aqui. Ele tem que ficar aqui. A sua frente. Tá? Ele não pode ficar aqui do jeito que tá assim, ó. Vou mais pro lado direito. Tá vendo? Você roda aqui uma vez, ó. E aí ele vai ficar assim, ó. A sua frente. Ok? Porque aí você vai fazer o seguinte. Você vai tirar essa peça aqui que tá errada. Ela não é daqui. Ela tem que ficar entre o centro rosa e bege. Que é esse centro aqui, ó. E aí você vai fazer o seguinte. Você desce ela. Certo? E aí você volta aqui, ó. E faz assim. Pronto. Ela tem que ficar aqui. Aí sim, você pode dar sequência. Como que você vai dar sequência? Ela é rosa e bege, não é isso? Aí você coloca o centro rosa aqui. Coloca o centro bege aqui. E dá sequência. Como ela tá aqui e o cinza tá apontando pra lá. Você não começa com esse movimento aqui. Você começa abaixando aqui, igual eu te ensinei anteriormente. Ó. Beleza. Aí a outra veio pra cá. Que tava aqui errada, veio pra cá. Né? Quando ela tá aqui. Agora ela é azul claro e bege. Vou colocar o centro bege aqui. E o centro azul claro aqui. Quando ela tá aqui na sua frente. Você começa trazendo pra cá. Não. Você começa abaixando aqui. Trazendo pra cá. E voltando. E aí seu Megamix tá pronto. Beleza? Então aqui hoje você aprendeu como montar o Megamix. De uma maneira passo a passo. Bem simples. Bem prática. Se você conseguiu. Deixa o seu like aí. Se você não tiver conseguido. Deixa o seu like assim mesmo. Tá? Comente aqui se você teve alguma dificuldade. Se caiu alguma situação diferente. Eu acredito que não. Porque todas as possíveis eu mostrei aqui. Beleza? Dê o seu like aí pra dar aquela fortalecida. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário pra mim saber se você aprendeu. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu. E... Fui. Fui.